E aí cara Você tá parecendo pensativo Poderia me dizer No que a gente tava pensando nesse exato momento Você também cara Não só ele mas também eu e essa galerana que tá aqui atrás É uma galerana mesmo Então Como será que eu posso resolver isso É melhor você indo se explicando agora Agora